O goleiro Walter, que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Atlético Paranaense, será submetido a uma cirurgia e vai ficar de fora da equipe por um período que varia de 3 a 4 meses. O Walter, eu examinei ele agora, conversei com ele, ele teve um arrancamento do tendão adutor, da perna direita, e vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Nós vamos fazer esse procedimento cirúrgico na próxima terça-feira, para esperar regredir edema e ter melhor condições cirúrgicas. A CBF não liberou o goleiro Cássio para retornar e defender o Corinthians, por causa de um amistoso que a seleção ainda vai fazer contra a Inglaterra na próxima semana. Por isso, Kaique será o goleiro na partida deste final de semana contra o Havaí, em Itaquera. Por outro lado, o volante Gabriel deve ser a novidade e retorna a equipe, e Jô, atacante que foi suspenso por um jogo pelo STJD, por causa da agressão ao zagueiro Rodrigo, na partida contra a Ponte Preta, fica de fora. E assim, Cazin deverá ter mais uma chance com o técnico Fábio Carino. do CT Joaquim Grau.